A Meio Norte está antenada e você também vai estar. Em 2023, a TV e Rádio Meio Norte estrearam na nova Parabólica para todo o Brasil. É a primeira TV regional na banda KU. Com a chegada do sinal 5G, telespectadores da TV aberta com Parabólica convencional devem trocar o equipamento para o digital. E nós vamos te ajudar. Nas próximas semanas, nós vamos sortear 100 kits digitais Century. É isso mesmo, para você assistir centenas de novos canais. De qualquer lugar do Brasil, você vai concorrer. A Meio Norte está antenada, agora você também. Aproveite.